Com a palavra a vereadora Sandra Tadeu. Vereadora, qual a vossa excelência me cede um aporte? Mas vereador, eu nem comecei, darei logo. Após as suas iniciais, eu pedi que a vossa excelência me cede um aporte. Ah, perfeitamente. Ele está se inscrevendo, está bom, vamos lá. Está bom. Então, boa noite a todos que nos assistem pela TV à Câmara, ao presidente dessa casa, aos vereadores e vereadoras, eu não poderia deixar de vir aqui a esse plenário hoje para falar do PL sobre o feriado municipal, que fala da lei da Copa, feriado, e uma lei que não é uma lei que o Brasil determina, é uma lei que a FIFA, que sei lá o que é essa FIFA, que ela vem querer ditar a regra no nosso país. Eu, desde o começo, como diz o vereador Andréia Matarazzo, que os nossos governantes é que assinaram e acataram isso. Tem razão a ele, o governo federal, o governo federal e o governo municipal. Mas, desde que o que veio para esta Câmara e dependeu desta vereadora, eu sempre votei contra. Desde a concessão da área, desde o Itaquerão, eu votei contra e não poderia deixar de votar contra essa lei também. Eu sei que, realmente, o prefeito Haddad, ele simplesmente vai assinar uma lei que um outro prefeito determinou e que um outro prefeito acatou. Realmente, ele não tem nada a ver com isso. Mas, seria um ato meu eu votar favorável a isso? Uma coisa que eu sempre fui contra. Como eu poderei votar contra uma coisa? Que, em nenhuma Copa do Mundo, a FIFA exigiu 12 sedes. O nosso país tem 12 sedes. Fizeram 12 arenas, 12 estádios, que uma parte deles vai ficar sem usar para nada. Vai ficar deteriorando, como alguns da África devem estar até hoje. Obras, mesmo de aeroporto, que ficaram de melhorar alguns aeroportos do nosso país, não estão nem acabadas. As próprias arenas, muitas delas, não estão acabadas e não vão ficar acabadas até os Jogos da Copa. E mais, eu vou ter que vender os produtos que a FIFA exige. Eu vou ter que vender as marcas que a FIFA exige. Eu vou ter que cobrar impostos sobre serviços, sobre o que a FIFA quer que eu venda, até 90 dias após o término da Copa. Isso é um absurdo. O país se pôs de joelhos à FIFA, ainda gastando 28 bilhões de reais. 28 bilhões, que eu não sei em quantas unidades básicas eu poderia estar fazendo. Eu não sei em quantos hospitais, em quantos aeroportos eu poderia estar melhorando. Então, o que esta vereadora vem dizer aqui, nobres vereadores, eu sei que não é a hora de eu ficar discutindo sobre bebidas, porque eu sou uma vereadora que tem inúmeros projetos nessa casa que fala sobre a proibição de bebidas. Não é a hora. Eu sei que não é a hora. Mas é a hora, sim, de eu vir mais uma vez nesta tribuna dizer que eu sou contra essa Copa. Sou porque não vai trazer benefício nenhum a este país. E, pelo contrário, vai fazer com que nós passamos vergonha. Porque em todos os países, as embaixadas, elas põem nos seus sites para que as pessoas que venham à Copa tomem cuidado contra os assaltos, contra a violência que há no nosso país. Como é que nós podemos receber pessoas nesse país com essa insegurança que esse país nos dá? Com essa insegurança que nós, mães, todos os dias fazemos apelos aos nossos filhos para não saírem à noite? À noite. Porque eles têm o risco de não voltarem para casa. Porque nós não temos segurança. Então, quem fala aqui hoje é uma mãe, não uma vereadora, é uma cidadão brasileira. Que se os nossos políticos, se os nossos governantes tivessem a palavra prioridade no seu dicionário, jamais trariam essa Copa para esse país. Teriam colocado os 28 bilhões nessas fronteiras do nosso país para que evitassem o tráfico de drogas nesse país. Porque inúmeros jovens hoje estão na droga e no álcool por falta de fiscalização, por falta de apoio desses governos em todo o país. Isso não é uma questão de partido, não. Isso é questão de governar e questão de prioridade. Nenhum governo tem prioridade. Então, eu acho que é o momento de não se ajoelhar para essa FIFA e eu, como mãe, não vou me ajoelhar a essa FIFA para que ela venha a ditar regras no meu país. Eu não aceito regras da FIFA e não vou aceitar. Então, o meu voto é contrário. E eu peço aos vereadores que são cidadãos brasileiros que votem contra a toda exigência da FIFA. Muito obrigada. E eu cedo uma parte ao meu grande líder, vereador Milton Leite.